Já era por volta das 5h40 quando o SAMU foi mobilizado à rua Goiás. Lá, os socorristas atenderam a criança que foi colhida por um carro quando tentava atravessar a ponte sobre o rio lonqueador. De acordo com o motorista do Gol, ele teve a visibilidade prejudicada pelas muretas de proteção. Sem notar a criança, ele avançava pela estrutura e não foi possível parar a tempo de evitar a batida. Com alguns ferimentos, a menina foi levada ao hospital para o atendimento médico. A polícia militar foi comunicada, colheu informações no local e providenciou o registro da situação.